E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta a HTS, a galera estava pedindo, né? Galera, calma, que a gente tem muitos jogos aí no canal, então devagarzinho a gente vai trazendo aí para vocês todos esses jogos que vocês curtem aí no canal, tá? Então, dessa vez, HTS, estamos aqui com o nosso caminhãozão nervoso, né? Eu não sei que caminhão que é esse aqui, cara, eu acabei esquecendo. Só sei que eu levei ele na loja lá, que foi a nova atualização que teve aí, né, da loja. Coloquei a antena, coloquei aqui o Santo Antônio aqui na frente, eu acho que é isso mesmo que fala, né, Santo Antônio. Coloquei esse capamento aqui do lado, ó, uma luz aqui em cima e estamos levando esse combustível aí para Vitória. Da Conquista, Bahia, vamos ver aqui a informação, ó, aqui, ó, etanol hidratado, Vitória da Conquista. Vambora? Vambora porque essa viagem é longa, deixa eu voltar aqui que o Jean acabou apertando o botão errado. E vamos nessa, né? Deixa eu colocar a câmera interna. E agora sim, nós podemos sair, ó. Simbora, né? Antes de começar a gameplay, já vou deixar um forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí, deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal, valeu? Agora sim, vambora aí, Vitória da Conquista. Bahia nos espera. Eu não sei, eu acabei, juro, acabei esquecendo que caminhão que é esse aqui, cara. Nossa, o Jean com amnésia, vai ver, ó. Deixa eu diminuir o mapa lá em cima. E a atualização do jogo, foi a última que saiu, foi a que eu apresentei para vocês da oficina. Não temos nada ainda, nem sobre o novo simulador de ônibus, né? E nem sobre o simulador de caminhão americanos, né? Então assim que eu tiver novidade com o Emerson, eu venho apresentar aí para vocês, beleza? Fica assim? Então fica ligado no canal, valeu? Vambora, vamos apertar o pé aí, vamos que vamos. Vai dar o primeiro load aqui, passando o pedágio, né? Abre, cancela, abre, 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 isso. Deu o primeiro load, ok. Vou soltar o freio de mão aqui. Vambora, né? Eu não sei se é longe, se é perto. O Hermes prometeu do mapinha para a gente aí, mas até agora nada, né? Para a gente ter noção mais ou menos das cidades que estão próximas, né? Eu acabei esquecendo de abastecer, galera. Está com meio tanque. Será que vai dar? Não sei não, hein? Não tem poço aí na frente, olha. Olha como é que abaixa o óleo disso, rapaz. Baixa rapidinho. Meteu o pé na... Meteu o pé aí, Jão. Vamos que vamos, Jão. Ei, Jão, hein? Será que o Jão vai ficar na mão hoje? Vai nada, ué. O Jão já escapou de cada uma. Quem acompanha o canal já viu. Já ficou sem combustível no ATS. Foi só na banguela. E conseguiu chegar no posto de gasolina. Jão é Jão, fi. Vai, o óleo diesel está descendo demais aqui. Dessa vez, acho que o Jão vai dançar, hein? Vai ter que chamar o guicho. O sono também já está subindo ali. Eita! Cada vez que está passando aí, o... O HTS está ficando com o mapa maior, né? Mais cidades. Bem mais cidades. Então, está ficando bem divertido a gente jogar, né? Eu acho que eu vou fechar esse carrinho aqui, cara. Não vai dar. Vou ter que acelerar aqui, galera. Que eu vou sair ali na frente, ó. Será que vai dar tempo? Ah, dá. Ah, dá. Ah, deu aí, ó. Tranquilo. Tinha que sair aqui, rapaz. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Bora. Bora. Vai dar certo, né? Só não estou gostando do combustível e sono, hein? Eu estou metendo o chinelo. Vai que vai. Não vou sair o farol E agora esses carros andam devagar Como chega em uma cidade Eu vou parar pra abastecer Proibido Tardezinha Já pediu pra acender o farol Parar pra abastecer Dormir Faz tudo uma vez Só aqui Beleza Compramos Oh louco Enchemos o tanque Vamos dormir agora né Beleza Agora vamos embora Seguir em viagem Nessa noite aí né Simbora Vamos embora Vamos embora Jão É Jão hein Marachá Salvador Belo Horizonte É Jão É Jão hein Pelo menos agora Andando devagar Andando devagar na nossa frente Acaba segurando a gente Ele não sabe se aceler Se pisa no freio Como Jão é uma vida louca Jão é Jão Lão né mano Ó a buzina Eita Está descidinho de leve Eu tenho que passar em Belo Horizonte ainda Nossa, tem chão É isso mesmo, eu vou ver a próxima placa Nossa, tem que ter o número 3 para falar Mais 3 cidades que a gente tem que passar Nossa, isso daí é chão para caramba A galera gosta de ver eu sofrer Vamos chegar aqui perto de umas placas Aqui Belo Horizonte e Araxá Depois vem Vitória da Conquista Então eu vou dar aquela animada no vídeo bacana Para não ficar enjoativo a viagem Porque a viagem é longa Opa, opa Vitória da Conquista Não, não vai precisar não Vitória da Conquista e a próxima cidade Virando ali que é para outra cidade Vitória da Conquista Salvador e Iracê Iracê Aí a próxima viagem a gente faz nessa nova cidade Iracê Por isso rodoviário Tomei multa, 40 ali Cabeção Agora vai, agora já tomou multa mesmo Que ferva, né Que ferva Pegar uma serrinha brava aí agora Lá no finalzinho da serra Vai ter a balança O sistema de balança foi acrescentado no jogo, né Serrinha É mais ou menos É bem uma serra, serra Já está amanhecendo Já é louco Não, 3h19 da manhã Tem mais esse carrinho para atrapalhar, né Aí complica, né Aí, ó Não dá espaço para a gente passar Está certo que é faixa dupla aí, né É proibido o ultrapassar Mas Se tratando do Jão Se tratando do Jão O que que o Jão faz Já sabe, né E Jão, hein Balanchão Aí toma multa Não sabe por que, né Uma curvinha fechada, cara Ah, tombou Fazer uma pergunta para vocês Alguém de vocês Já tombou aqui no HTS Quero ver nos comentários aí Quem já fez o caminhão dormir Alanca Está nublado aí O tempo Olha o buraco Olha o buraco Começou E o Jão vai como? Ah, não vai dar tempo 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 Não vai dar tempo Olha o Jão louco Aí tomei multa Passar na balança Tô falando para vocês Que o Jão O Jão é louco, hein Esquenta a cabeça Com o Jão, não Amarelo Verde Beleza Vambora Torno da conquista Próxima cidade E eu pensei que já estava chegando Agora já estou chegando Eu já vi os prédios ali Olha, rapaz Desceu o caminhão aqui Será que capota? Nós chegamos amanhecendo o dia, cara Cinco e pouco da manhã Ai, que Jão lerdo Ai, que Jão lerdo, hein Anda, desgraça Vai para você ver, cara Eu ando pisando no freio, cara Isso, dá certo Sai fora Beijão E é por aqui Empresa E agora? Está falando que ia para mim ir reto Ah, tá Já sei Esperar o carro passar Não precisamos ter pressa Vai, tio Tem um para lá Um para cá O cara vai dar seta Não deu seta para cá Vai vendo Tirei tinta do carrinho do tio ali Eu vou entrar aqui, cara Para pular, eu não sei se eu vou pular Porque é difícil estacionar isso aqui, certo? Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que é complicado Estacionar essa criança aqui Deixa eu colocar a câmera Olha só para você ver onde eu parei lá Então a gente vai estar pulando a parte do estacionamento aqui Vamos dar ré ali para encaixar mesmo ali Aí a gente já Clica em parar Aí, pular Pular Desconectar Deu até para desconectar Beleza É isso aí, ó Bom, espero que vocês tenham curtido Já sabe, né? Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Para ajudar aí o nosso canal E se você não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Para estar se inscrevendo E estar acompanhando o canal Valeu? Vou ficando por aqui Forte abraço E... Fui!